Esse é o Oncapsule, nós vamos falar sobre as demissões no Nubank que incluem uma cláusula de não difamação. Você foi demitido da empresa, mas não pode falar mal da empresa. Vamos entender esse assunto aqui, afinal, como é que eles conseguem isso? O que está acontecendo? Isso é uma coisa comum? É raro? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Kajime e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Nubank, como várias outras fintechs aqui no Brasil e várias outras empresas de tecnologia, estão realizando grandes demissões nesse momento. Está todo mundo muito pessimista com o governo Lula. O ano, esse ano aqui no Brasil, não promete ser bom. A situação já era complicada lá fora, com o Lula querendo gastar dinheiro à vontade, sem se preocupar com o equilíbrio fiscal, umas políticas absurdas, coisa do século passado. A gente imagina que o Brasil vai sofrer muito esse baque dessa crise mundial que está vindo aí. E o que está acontecendo? O Nubank teve uma novidade nessas últimas demissões que eles andaram fazendo. Algumas pessoas chamaram a atenção para uma cláusula de não difamação no encerramento do contrato de trabalho. O que significa essa cláusula? O Nubank oferece às pessoas um salário adicional e uma extensão de três meses no plano de saúde para quem está sendo demitido, em troca do funcionário não difamar a empresa na internet, não falar mal da empresa, não comentar sobre o desligamento. Bom, primeira coisa, eu vou falar um negócio para vocês. É muito importante esse tipo de coisa mesmo você não fazer isso, mesmo que você não tenha cláusula de difamação e coisa e tal. Eu vejo muita gente fazendo isso, saindo da empresa e criticando muito a empresa, falando mal da empresa, criticando. Enfim, isso é uma vontade que é natural, que a pessoa sente. Muitas vezes a pessoa se sente injuriada, sente que foi enganada pela empresa ou que, poxa, me demitiram, não demitiram fulano. Sempre tem essa coisa, mas é importante você controlar esse tipo de coisa, porque empregado que fala mal do empregador anterior, quando chega para pedir um novo emprego na empresa, o pessoal fica com a pulga atrás da orelha. Ah, esse cara foi o cara que trabalhou em tal empresa e quando foi demitido espinafrou a empresa anterior. Deixa eu ver se eu vou querer contratar esse cara agora. Então, é uma coisa que não é de bom tom você fazer isso. Eu falo sempre para o pessoal, evita esse negócio de ficar espinafrando as pessoas na internet, tirando o político. O político merece, o político tem que espinafrar mesmo. Mas empresas e outras pessoas, o ideal é você evitar esse tipo de coisa. Se for o caso, se realmente a empresa fez alguma coisa errada com você, não pagou alguma coisa que devia, enfim, fez alguma coisa errada, caminha à justiça, entra na justiça, não precisa ficar falando na internet esse tipo de coisa. Falar sobre esse assunto vai até prejudicar você na justiça do trabalho, inclusive, a empresa pode usar aquilo como prova contra você. Então, é o que eu falo, se você planeja entrar na justiça, jamais fale sobre o assunto na rede social antes. E outra coisa, esse tipo de não difamação, portanto, já não é recomendado você difamar a empresa de qualquer forma. Eles ainda deram um salário e três meses de plano de saúde, então muita gente deve ter aceito esse tipo de cláusula. Segundo eles falam, já tem isso no contrato de adesão da empresa e, de fato, não sei se vocês sabem, mas até na CLT tem isso, tá? Você pode ser demitido por justa causa se você difamar o seu empregador. Se você falar mal do empregador, criticar o empregador abertamente, isso é motivo de demissão por justa causa. Então, assim, não difamar o empregador é uma coisa que é meio esperada. É lógico, se o empregador, de fato, fez alguma coisa muito errada, como eu disse, o caminho é vai na justiça, pronto, resolve lá, resolve entre você e ele. É lógico, na ética libertária, você é livre para fazer o que quiser, inclusive reclamar na rede social, pedir cancelamento e coisa e tal. Por que isso não é uma coisa positiva? Como eu falei, você vai depois querer emprego em outro lugar, você pode ter dificuldade de enfrentar justamente o que o pessoal está sabendo, que você criticou o empregador anterior, né? E daí, aqui está contando o caso, uma usuária identificada como Jessica L, não falou quem era, foi uma das afetadas e coisa e tal. E tem uma outra vantagem aqui que o Nubank coloca, que as obrigações de confidencialidade são recíprocas e praticadas por diversas empresas do setor. Isso é verdade. É muito comum você ter esse tipo de acordo de confidencialidade do banco ou da empresa não comentar nada do funcionário, o funcionário também não falar nada da empresa. Isso é o que tipicamente se espera na maior parte das empresas, né? Enfim, embora o pessoal esteja fazendo uma coisa disso daí, falando, comentando, olha só, cláusula de não difamação e coisa e tal, Na verdade, isso é uma coisa bastante comum em empresas, esse tipo de cláusula, e como eu falei, é recomendado mesmo que você não faça esse tipo de coisa, esse tipo de crítica abertamente na internet, porque isso pode acabar piorando a sua situação, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.